Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, Chuchu. Pra quem não me conhece, eu me chamo Nath Freitas, porque eu tô aqui muito bem-vindo pra mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje, amores, é comprinhas de carne, tá? Já chegamos aqui no mercado e a gente vai tá comprando algumas misturas, aí tá escuro, né gente? Desculpa, tá? A gente vai tá comprando aí algumas misturas, aí algumas carnes lá pra casa e eu vou tá compartilhando com vocês. E é isso, amores. Se você gosta desse tipo de conteúdo, dê seu joinha, se não for inscrito, se inscreve, aqui você nem vem fazer parte aqui da nossa família. Vou pôr aqui a máscara, bora lá. Música 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 I need some space to think this through Call me all night long Try to give you hints and a heart to see Right on the line, oh Losing it on you's the last thing I need If I'm honest, I'll just make you cry Yeah, I don't wanna fight with you I would rather lie to you I promise, now's not the right time Yeah, I don't wanna fight with you I would rather lie to you Look away so you won't see Cause the pain is in my eyes Feels like I could break it any moment And shatter your insides If you feel my mind Call me all night long Try to give you hints and a heart to see Right on the line, oh Losing it on you's the last thing I know If I'm honest, I'll just make you cry And I don't wanna fight with you I would rather lie to you I promise, now's not the right time And I don't wanna fight with you I would rather lie to you Look here, boys, what's already coming? It's Páscoa It's cheap, isn't it? $59,90 Look at these here Guys, 100 grams $59,90, right? That's a big deal, huh? Oh my God Look at this Another Look at this Look at this Leite here Look at this This is Pinto This is also Jussara There's all Jussara Ninho And Batá And this is this A gente aproveitou Pra levar leite Também, gente Porque tá um preço bom Bom não tá, não Bom tá melhor que os outros Bem, olha ali, ó $3,89 Não tá um preço bom Mas tá melhor que os outros É isso que eu quis dizer Deixa eu nem te molhar o bico O preço da banana prata, amores Banana Nica R$5,97 Temos um bebê aqui sentado Na caixa de leite Né, mamãe? Ih Lindo da minha vida Vou tá pegando aqui, amores O aparelo de aveia R$5,98, tá? Tá levando esse saquinho aqui Esse aqui não é dia de hortifruti Aqui, olha só o preço Dos alfatos R$7,00, gente Olha o tamanho do pedrinho Olha isso, meu filho Ó, a gente pegou um tablet R$5,45 E ele já quer mulher Mores, vou pegar uma caixa De sabão em pó pra Miguelzinho Porque às vezes lá no No atacadão eu não acho Então, ó R$22,50 Isso aqui que eu uso Pra poder lavar as roupinhas dele Eita, vou aproveitar também Vou tá pegando esse ovo Tá vendo? Ele é R$2,200 E ele tá saindo por R$19,90 Então vou aproveitar E vou tá levando aqui, mores Ó, vou tá pegando aqui salgadinho Que o amor pegou pra Miguel Vou levar pra as meninas também Não se levar pra um Levar pra outro Já viu, né? Só um meio da água E fala que a gente tá com o vento Ela tá preparada E a moeda E a moeda R$19,90 R$19,90 Eu não peguei Eu não peguei Eu não peguei aqui Eu não peguei aqui Eu não peguei aqui Mas será que... Aqui vem os dois juntos Olha os dois, mora Por isso que tu vai compensar mais Entendeu? Nós só colocamos aqui, sabe? Algumas carnes E algumas coisinhas também Que aqui compensa mais Do que lá no... No atacadão I could break it any moment And shatter your insides If you feel my mind Call me all night Pôr e já estamos aqui em casa Eu já posicionei aqui as coisinhas, tá? Que a gente comprou As comprinhas de carne Mais umas coisinhas que nós pegamos lá no confiança Porque tava compensando mais Do que pegar lá no... No atacadão Bom, vou mostrando pra vocês Conforme eu for mostrando Vou passando o preço aí na telinha, tá? Desses aqui Porque ali da carne tem preço Bom, meus amores Aqui, ó A gente comprou banana Você vê pra vocês aí, né? O quilo da banana Estava cinco e pouco O quilo da banana Da banana nanica Porque a banana prato Tava muito cara Misericórdia Aí aqui, ó A gente pegou esse pezico de alface Dois pezinhos de alface Olha isso aqui Meu Deus do céu O alface tá muito caro Olha, vou te falar, viu? Isso aqui não dá nem, gente Acho que se for contada pra três dias Almoço e janto Bom, enfim Mas glória a Deus, né? A Bíblia dizem que tudo dá graça Então, graças a Deus Aí, vindo pra cá, ó Pegamos esse pacote aqui, gente De lixo Que é pro lixo aqui da cozinha Tá vendo? Essa caixa de leite aqui O pacá Aí, vindo pra cá Amores, ó Eu peguei esse farelo aqui De aveia A gente pegou esse batavinho Aqui pra Miguel Salgadinho No total Foram três, tá? Só que o Miguel já comeu dele Letícia também Esse aqui é o da Amandinha Que sobrou pra contar a história Por enquanto Aí, vindo pra cá, ó Era pra ser quatro Bis Mas aí, a Letícia já pegou o dela Então, só tem três Pra contar a história Uva E, amores, ó É... Peguei também aqui O sufridente Esse iogurte desnatado Da Vigor E... Esses esmaltes aqui Tá vendo? Ó Peguei esse extra brilho aqui Da Colorama Gel Pra poder finalizar aí, né? A esmaltação Inclusive, eu preciso até fazer minha unha, menina Olha isso Sangue do cordeiro, hein? Meu pai do céu, gente Esfarça Foco no vídeo, menina Então, né? Aí, peguei esse daqui, ó Colorama Peguei também esse daqui Da Impala Tava um preço bom, gente Tava três e pouquinho Eu aproveitei, né? Meu bem Aproveitei aí, minha filha Porque nós é dessas Peguei esse daqui também, ó Quer focar? Aí, peguei esse aqui, ó Abraço Peguei também esses dois aqui Gente, ó Esse perolado aqui, ó Tá vendo? Pra poder passar de baixo, né? Do esmalte claro Pra não manchar E esse daqui Esse rosinha Luzia Aí, ó De limpeza Eu só peguei essas duas caixas de sabão em pó Porque tava no preço bom lá Esse aqui, ó O Mucuro Cuidado Que é o que eu uso pra lavar as roupinhas do Miguel Maravilhoso esse sabão, gente Meu Deus Super recomendo Olha, além de limpar Deixa as roupinhas do bebê muito cheirosa Muito bom mesmo Tô amando usar esse Esse sabão em pó Nas roupinhas do meu bebê Aí, trouxe essa caixona aqui, ó De homo Lavagem perfeita Que também achei que tava um preço muito bom Aí, aproveitei, né? Minha filha E trouxe É, marido pegou essa fanta aqui Pronto E isso daqui, gente Foi as coisinhas aqui, tá? Que a gente pegou Agora eu vou mostrar as carnes pra vocês Olha, gente do céu Tá muito caro, gente As carnes Você vai no mercado Cada vez que você vai, minha filha Se você for comprar carne A vermelha Principalmente Você deixa um rin seu no mercado Então, assim, olha Veio 11 sacolinhas 11 sacolinhas de mercado Mais a caixa de leite Só que isso daqui, gente Eu vou contar pra vocês Quanto que deu Vocês vão ficar de boca aberta aí Então, olha só Aqui eu peguei, ó É, coxa Sobre coxa Tá vendo, ó Aqui tem, meninas 2 quilo e pouquinho R$29,44 Aqui eu peguei, ó Filé de peito de frango Aqui não tem nenhum quilo R$17,10 Aqui, amor Eles é filé de peito Olha quanto que deu esse filé de peito Aqui tem Três quilo e pouquinho Marido depois vai cortar tudinho Pra mim Ah, não, gente Desculpa Já vem cortadinho já É eu que tô boiando Aqui nesse vídeo Já tá tudo cortadinho Depois eu vou separar Por porção E vou mostrar pra vocês aí, tá? Aí aqui, ó Eu tenho um quilo Um quilo e pouquinho De carne Tá vendo, ó Músculo ainda, viu? Foi o mais barato R$31,00, gente R$80,00, tá? Preciso até andar rápido Com esse vídeo Pra poder congelar Essas carnes Que estão tudo É... Tá vendo? Eu tô com medo, ó Tá assim já E aqui, gente, ó Mais um quilo e pouquinho Deu R$30,27 E essa asa aqui, ó Asa de frango Que deu R$47,61 E essas aqui Foram as nossas comprinhas, gente De carne, tá? É... Lembrando que... Lembrando, tá? Meus amores Que... Que a gente ainda vai No atacadão A gente vai tá comprando O restante das coisas Que é coisas mais grossas De parroz, feijão, óleo Essas coisas Que a gente não comprou lá No... No confiança, tá? Vamos comprar ovo Bom, enfim, amores Não sei se o marido Vai pegar steak Mas se for pegar Eu vou compartilhar Tudinho com vocês No próximo vídeo De compras do mês, tá? Esse vídeo aqui É compras de carne Bom, agora eu vou mostrar Pra vocês, meninas E meninos, ó Quanto que deu o valor total Essas comprinhas aqui E olha só, meus amores Essas comprinhas aqui De carne, gente Mais essas coisinhas Que a gente trouxe Deu R$440,18 Esse foi o valor Essas comprinhas aqui Mulher Diz aí Você não ficou caro? Só isso? Hum? Mulher ficou muito caro? Eu achei, gente Eu achei Que ficou Nossa, meu Deus do céu Eu e o marido A gente veio pensando Meu Deus Onze sacolinhas R$440,00 Amor Meu Deus Olha, gente Não é brinquedo não Minha filha Como eu disse Cada vez que você vai no mercado E você vai trazer carne Essas coisas, gente Você deixa um rim E não é só carne Tudo tá caro Tá muito caro As coisas, gente Mas, como eu sempre falo aqui Gente, repito Mesmo assim As coisas estão do caro A gente levanta As mãos pro céu E a gente dá graças a Deus Né? Porque Deus Ele não tem deixado faltar Mesmo nos tempos difíceis Que nós estamos vivendo Deus Ele não tem deixado faltar Graças a Deus Que Deus também abençoe aí Minha amiga Viu? Na tua casa Pra que jamais Senhor Jesus Venha deixar faltar também O pão e o alimento De cada dia na tua mesa Que ele venha Tragar providência Que ele venha Tragar providência Na tua dispensa Que ele venha Multiplicar Venha tragar Multiplicação aí Tá bom? Que ele venha Abra uma porta de emprego E que o nome do Senhor Jesus Seja glorificado Nós somos gratos a Deus Gente, tá? A gente fala, né? Que tá tudo muito caro Mas A gente tem um coração Muito grato a Deus Porque a gente reconhece Que se não fosse A bondade dele Sobre as nossas vidas Gente A gente não teria condição Pra poder estar comprando Né? A gente não teria condição De ir no mercado Pra poder estar fazendo Nossas comprinhas Então a gente levanta As mãos pro céu E dá graças a Deus E rende glórias E louvor a Ele Meus amores Eu resolvi, tá? Dividir esse vídeo Em duas partes Pra ele não ficar Tão comprido Então no próximo vídeo Vocês vão estar Acompanhando aí A minha organização Das carnes Como que eu faço Como que eu separo Por porção Tá? E já também Organizando aí As carnes no frizz E é isso E é isso Carne Tchau 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 Tchau